Fala galera, aqui é o Venni e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como a gente vai tá pegando o cubo mágico de graça que nos próximos dias vai chegar em calendário semanal, novo código e outras novidades aqui nesse vídeo fica até o final, mas agora sim, sem enrolação, vamos pro vídeo Hoje no servidor brasileiro chegou o novo Escolha Royale, como eu tinha falado pra vocês veio com a MP5 Coelho na Cenoura Chegou mais algumas outras coisinhas hoje no servidor brasileiro, vou tá mostrando agora mas olha, esse Escolha Royale veio também com essa camiseta depois de horas nem sei se tem gente que gosta ainda dessa camiseta, mas tá aí ó, camisa né ó, vou mostrar aqui pra vocês, é missão, não, não é essa aqui não achei, é o aquecimento da liga, você tem que mover 12.500 metros pra conseguir ela permanente a SKS Vitória Angelical, que tem ó, atributos, então aproveita galera pra tá pegando ela não sei se já veio uma parecida com essa com atributos, mas tá aqui galera, tem que aproveitar né já que é o evento da LBFF, pode ser que apareça várias outras skins de arma com atributos em os próximos dias até chegar mesmo a LBFF, inclusive vou tá falando algumas coisas ainda nesse vídeo sobre isso hoje também chegou a chamar de volta com 15 fragmentos do cubo, não serão só esses tá a gente vai receber mais fragmentos do cubo pra pegar o cubo grátis, então fica aí acompanhando que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, mas vamos lá pro calendário semanal, começando por amanhã sábado vai tá chegando a loja misteriosa, como eu já disse pra vocês várias vezes mas é reforçando né, pra vocês ficarem sabendo vai ter além dessa skin do coelho, vai ter um emote novo também pra vocês estarem vendo o emote fazendo barulho como só tem uma skin de personagem que é de coelho, provavelmente o emote vai ter que ser comprado e itens antes de comprar o emote, tá, vocês conhecem muito bem como funciona a loja misteriosa né mas continuando ainda no mesmo dia vai chegar a recarga coelho dragão com diamante você pega a caixa de loot e com 300 não, com 500 diamantes você vai tá pegando o gelo do coelho também nesse mesmo dia vai tá chegando a jornada de páscoa 2 com esse chapéu aí nada demais até agora, até porque essas coisas aí de páscoa são coisas antigas então não faz muita diferença a SS Game tá dando 240 reais pra você muito fácil, não precisa tá jogando jogos daí que é um site de jogos online não precisa tá jogando eles é somente fazendo o primeiro depósito o primeiro depósito é feito a partir de 30 reais e aí no dia 1º de todo mês você vai receber 20 reais até completar 240 eu acho isso muito bom hein galera os depósitos são feitos via Pix além disso tem bônus de depósito tá então o primeiro depósito que você fizer vai ter um bônus é como se fosse aqui do Free Fire né, o recarga jogo ao invés de ser bônus de recarga vai ser um bônus de dinheiro mesmo e é claro, aqui você pode jogar também e eu vou tá jogando um jogo aqui pra vocês tem diversos jogos tá, mas vou tá escolhendo aqui o Mines acho que eu já até mostrei pra vocês como funciona né então você escolhe o valor que você quer apostar além disso o número de minas quanto mais minas, mais o valor aumenta e também quanto mais o valor da sua aposta mais o valor aumenta também que você vai ganhar e aí é só você tá virando, digamos assim, as cartas né e aí você virando a estrelinha você recebe o dinheiro dá pra conseguir uma boa quantidade aí só jogando algumas vezes aí galera eu já consegui um dinheirinho bom é claro que você pode errar né, a mina também você pode escolher o número que você quiser entre uma e vinte minas mas é claro, quanto maior o número de minas mais difícil fica né então essa daí é a graça do jogo e aí quanto mais você acerta mais dinheiro você recebe tem que ter sorte porque senão eu vou perder vamos lá apostei consegui aí você pega aqui de volta o dinheiro aí ó, tinha outras minas aqui e na hora de sacar o dinheiro é só clicar ali ó retirar dinheiro escolher uma conta Pix e aí pronto, você já pode sacar o seu dinheiro continuando o calendário agora a gente vai pro dia 10 que é segunda-feira vai tá chegando a jornada de Páscoa 3 que já vai ter passado a Páscoa mas mesmo assim vai ter essa missão pra pegar essa mochila além disso vai ter o login da Páscoa pra gente tá pegando esse cartão de troca de nome pelo menos uma coisa boa aí nesse evento de Páscoa de graça eu falo né que é pelo menos a troca de nome aí também vai ter a jornada de Coelhinho vai pegar alguns tickets que também não é nada demais terça-feira não vai chegar nada então a gente vai pro dia 12 que é quarta-feira vai tá chegando o evento Runas Encantadas com a nova Livraria Rúnica vai tá passando os itens pra vocês verem é aqueles itens que mudam de cor e efeito a galera sempre capricha bem aí nas livrarias é realmente dessa vez não mudou muito a cor só mudou mais os efeitos tá vendo que a cor não muda muito é só os efeitos mesmo sai de um efeito apagado pra mais efeitos depois então essa é a coisa especial dessa livraria e ficou bem top hein galera tem emote também então ela tá bem completa quero saber o que vocês acharam de 0 a 10 pra essa livraria o que vocês acharam eu achei que não ia nem tá chegando por agora mas tá aí e também tem o conjunto de personagem galera pra vocês verem aí o conjunto de personagem que tá bem top também eu gostei demais galera só que o conjunto ele não tá junto com a livraria vocês tão vendo que ele é a parte ele não tá lá dentro da livraria mas até é bom porque tipo assim você além de comprar o livro você tem que melhorar esse livro que gasta bastante diamante pra isso né então a skin sendo separada acho que fica até mais fácil de conseguir ela já pensou? se tivesse skin de personagem com certeza ela ficaria no final ainda no dia 12 vai tá chegando o novo desconto do set com esse conjunto faz tempo hein que vazou esse banner desse conjunto então acho que vocês já estavam até sabendo antes mas tô mostrando pra vocês pra ficar tudo certinho aqui no calendário aí agora a gente vai pro dia 15 que dia 15 é sábado e aí agora sim vai tá começando as missões pra gente pegar o cubo mágico de graça tem vários tipos de missão como vocês estão vendo vai ter o faça login jogue CS ranqueado por 10 minutos jogue BR ranqueado por 10 minutos faça 10 abates no total aí dessa imagem dá 20 aí também tem uma outra imagem aí com mais missões que vai ter jogue por uma hora pra pegar mais 10 faça login pra pegar mais 5 jogue CS ranqueado por 10 minutos jogue Battle Royale ranqueado por 10 minutos e faça 10 abates aí no total se eu não me engano tem 30 e essa missão vai começar no dia 16 tá aquela que eu mostrei no banner anterior no dia 15 esse é no dia 16 e vocês viram que só deu 50 né o total então eu acho que essas aí são algumas das missões pra pegar o fragmento do cubo de graça e aí depois terão outras missões pra gente fazer e pegar mais fragmento mais 50 entendeu e aí sim vai virar um cubo completo mas pra você que tem pelo menos 50 fragmentos do cubo já vai ajudar bastante pra tá trocando por um cubo e vocês viram que essas missões do cubo tem a ver com a LBFF então semana que vem é bem provável que já tenha alguns eventos da LBFF e tudo mais e vocês sabem que sempre tem um código infinito pra gente nos eventos da LBFF então fiquem atentos se eu ficar sabendo de alguma novidade de código talvez não seja nem agora né que vai ter um código mas o que eu sei é que ou no começo da LBFF ou no final sempre tem galera sempre tem um código infinito pra gente então aguardem que pode já pensou os outros 50 cubos estão no código 50 cubos não né 50 fragmentos do cubo não sabemos então eu vou avisando vocês se tiver mais novidades sobre isso e eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo se você gostou deixa seu like se você for novo se inscreve no canal não esquece de ativar o sino pra não perder mais um vídeo aqui no canal e agora sim tchau galera até o próximo vídeo